oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês eu sei né já faz muito tempo que eu não faço um vídeo mas é porque o trabalho apertou né então eu tô trabalhando muito mais que eu tava trabalhando antes a mesmo em feriados né não tive nenhum tempo mas para não ficar sem vídeos no canal né então quis aqui falar sobre um assunto meio polêmico né porque eu assim defendo muito a preservação dos dos jogos dos filmes e tal nem mídia física infelizmente nós estamos chegando uma era que isso está para acabar né então como vocês podem ver aqui ó fim da mídia física isso aqui no brasil né isso aqui aconteceu no brasil principalmente em questão de não em jogos né porque jogos no playstation 4 ainda estão sendo distribuídos fisicamente mas os jogos em xbox 1 não são mais distribuídos pela microsoft e os filmes basicamente não são mais distribuídos não tem mais mídia física de filme infelizmente né mas isso é uma coisa que é inevitável que possa acontecer né isso nós já estamos passando uma série numa numa era digital né como vocês podem ver aqui formato digital então não tem muito que fazer sobre isso infelizmente eu sou aquele cara que gosta de preservação dos videogames e eu acho que preservação tanto de videogames quanto de filmes eu acho que isso é uma tristeza para preservação né então aqui tem a matéria né a microsoft não vende mais como mostra aqui a matéria mas em questão de filmes como eu falei as grandes produtoras não produzem mais filmes no brasil apenas as independentes né e nós também tivemos você pensar mas é só no brasil que tá tendo esse problema não a fora também isso que nós tivemos a triste notícia da best by né que não vai mais é distribuir mídia física né filmes e mídia física nos estados unidos então best by uma grande varejista de filmes né de mídia física né em filmes de dvds blu-rays infelizmente eles não vão mais distribuir esses filmes infelizmente então é estados unidos já tá aí ó 2024 e aqui nós tivemos uma grande é um grande assim soco no estômago principalmente para os australianos porque a austrália era uma grande consumidora de mídia física e infelizmente a disney não vai mais distribuir mídias físicas na austrália né então aqui na oceania no caso né então é aqui ó a partir de agosto né tá vendo a não vai lançar né lançou sim o guardiões da galáxia mas não lança mais dvds e blu-rays na austrália isso aí é terrível porque esse aqui era um grande local de distribuição de mídia física muita muito é muito consumido né mídia física aqui na austrália no caso né então para vocês verem como são notícias horríveis para preservação dos videogames a ea minha opinião nesse assunto é formato digital eu acho ruim porque fica no controle das grandes produtoras você for ver por exemplo netflix ou se você vê por exemplo o game pass você vê alguma loja da microsoft alguma loja da sony no playstation até mesmo na nintendo se aquela aquela produtora não tem mais a licença por exemplo é um jogo online online não tem mais aquele acesso online e tal eles basicamente retiram da loja o jogo vira fantasma não tem mais como você comprar mais não tem mais como você consumir aquele jogo só por pirataria então por isso que eu falo para você assim eu falo aqui para vocês que eu assim muita gente condena a pirataria mas eu acho que a pirataria ela tem o seu papel de preservação coisa que as empresas não fazem então por exemplo aquela aquela aquele produto não vai mais ser distribuído nas lojas mas tem a possibilidade você ainda consumir aquilo pela pirataria você por exemplo botar um j tag no seu 360 você pode jogar jogos de mídia digital né que foram basicamente retirados da microsoft principalmente o jogo do simpsons game o simpsons game de simpsons arcade game no caso e também aquele jogo do x-men x-men arcade que basicamente foram tirados pela konami depois que acabou as licenças das da x-men é da marvel no caso e da da fox né disney fox hoje em dia na disney star no caso dos simpsons né então tirar esses dois jogos da loja eles eram apenas digitais então você não tem mais acesso a eles legalmente a única forma é ir legalmente colocando j tag no seu 360 então a pirataria ela salva nessa questão de preservação coisa que as grandes empresas não fazem isso eu acho horrível 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 e infelizmente por exemplo se você for pensar em questão de filmes tá filmes assim quando a netflix perde a licença daquele filme ela basicamente pode retirar aquele filme do catálogo e você não vai mais ver ele principalmente filmes originais da netflix que inclusive a netflix não está mais realizando é distribuição de dvd e blu-ray das suas mídias exclusivas né seus filmes originais um exemplo desse massacre na massacre da serra elétrica de 2022 não me engano 2021 que é uma nova refilmagem do massacre da serra elétrica que era exclusivo é exclusivo né da netflix ainda tá no serviço de streaming mas não tem media física desse filme e olha que eu já procurei e já vi que eles não vão fazer não vão distribuir esse filme é em mídia física então quando a hora que eles tirarem o filme das das lojas digitais né no caso do streaming na netflix esse filme vira fantasma legalmente você não consegue assistir esse filme somente baixando pirata então a pirataria resolve só que infelizmente a para ter acesso ao pirata também há restrições porque muitos sites foram derrubados o único que eu conheço que ainda dá para você baixar alguma coisa ou outra é o pirate bay mas não confio muito até porque ele é sempre derrubado ele sempre ressurge mas é sempre derrubado e nós tivemos aquela aquela terrível notícia né da nintendo bloqueando aqueles distribuidores de roms né sendo que a rom né é uma forma de você preservar aquela mídia em formato digital né coisa que a empresa não faz a nintendo não faz isso muito bem né tem muitos às vezes ela coloca na sua loja e tal mas muitos títulos a nintendo basicamente não preserva então entrou em uma batalha constante e o emu paradise que era um grande site de roms basicamente foi tirado do no ar então imagina o acesso às roms né acesso à aquela mídia né você não tem mais então você não tem um cartucho às vezes um cartucho super raro então é difícil né ainda bem que existem os everdrive everdrive pra mim é uma grande revolução porque basicamente você preserva aquela mídia numa forma de um cartão então isso é muito bom né vários everdrive já vem cheio de roms então isso é uma forma boa de preservação é então infelizmente isso acontece nós estamos e outra outra coisa também que eu vou falar só para terminar aqui o vídeo para não ficar muito longo que apenas um debate curto né se vocês quiserem também colocar nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto é bem interessante outra coisa também que eu que eu reparo e que eu reparei é por exemplo quando tem um serviço de streaming ele tá à mercê da produtora então por exemplo a disney plus colocou lá o esqueceram de mim parte ou esqueceram de mim 2 né home alone 2 e tem uma cena no filme se você for olhar em fitas vhs antigas ela aparece né que é o o o kevin mccallister né olhando assim para as duas torres gêmeas em nova york como as duas torres gêmeas foram destruídas né basicamente no 11 de setembro né a que foi terrível para os estados unidos eles editaram essa parte no filme então para vocês verem isso já foi ditado há muito tempo mas esse negócio de edição eu sou totalmente contra totalmente contra porque você não está preservando aquilo original naquela obra original isso é péssimo não sou nada a favor disso outro exemplo eu estava vendo por exemplo todo mundo deu crise você for assistir nos streamings tá você consegue assistir ali só que muitas músicas eu acredito que como eles perderam a licença ali de todo mundo deu crise de algumas músicas anos 80 eles removeram algumas músicas substituíram por outras isso porque eu estava assistindo o episódio de natal do todo mundo deu crise e eu tenho ele né em um dvd eu gravi eu baixei na época né o episódio deixei no dvd isso porque não tem todo mundo deu crise e dublado em mídia física no brasil infelizmente só tem uma um copilado de volume 1 e volume 2 com os melhores episódios todo mundo deu crise mas enfim episódios selecionados inclusive né e esse episódio de natal eu fui assistir né no meu dvd e tal e sempre com aquela música sempre daquele jeito que eu sempre assisti o episódio na hora que eu fui tentar assistir no serviço de streaming se não me engano acho que foi na não sei se foi no prime vídeo ou foi na paramon plus porque ele tá no prime vídeo na paramon plus também eu percebi que as músicas foram editadas eu falei caramba editaram a música do episódio isso eu acho ridículo eu não gosto disso não gosto de coisa editada eu prefiro que a obra esteja original infelizmente por conta de licença eles retiram coisas né mas eu preciso eu prefiro mil vezes você preservar aquela mídia e outra sacanagem que muitas empresas fazem também e porque que eu falo da preservação dos jogos que é péssima para as empresas não preservam nada 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 isso porque por exemplo nós tivemos os gtas né a rockstar lançou aquele gta de trilogy certo muito bem pois bem lançaram gta de trilogy retiraram da loja digital todas as versões anteriores do gta das lojas digitais então peraí pra vou para obrigar você a comprar aquela trilogia então isso eu acho horrível porque você tá tirando um negócio sabe você tá não está preservando aquelas versões originais só quer que as pessoas comprem aquela outro exemplo o sonic lançaram aquele sonic orange né que é um compilado de vários sonics lá antigos retiraram todos os sonics antigos na loja da microsoft principalmente na loja da sony no playstation 3 então eu achei horrível porque peraí eu quero jogar aquelas versões também sabe são versões com coisas diferentes também são menus diferentes são coisas totalmente únicas né inclusive que pessoas querem fazer conquistas ou troféus não querem jogar aquela versão não não tira aquela versão e deixa uma versão sonic orange retira tudo da loja isso acho horrível cara isso acho ridículo porque você tá obrigando as pessoas a comprar o seu compilado isso é isso eu acho horrível sabe essa obrigação entendeu além do mais né porque o gta trilogy é um dos piores lançamentos né em questão de remasters que já fizeram tanto que eles tiveram fazer várias correções hoje tá melhor para jogar mas tem muita coisa zoada naquela coletânea infelizmente você não pode jogar outra versão que seja melhor do que aquela coletânea enfim eu acho isso horrível eu 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 não sou nada defensor disso quando eles lançam remaster eles retiram das lojas eu acho horrível não gosto não gosto nada disso porque a preservação dos jogos vai pro ralo e as empresas não estão nem preocupadas com isso nem preocupados com isso eu acho curioso porque eu tava vendo muitas matérias né de filmes perdidos anos dos anos 20 anos 30 né que foram porque os rolos de filmes eles eram queimados muito facilmente né eles eram inflamáveis então houve por exemplo um grande incêndio na mdm em 1967 e nesse aqui nesse incêndio né vários acervos de filmes desses anos é do da era do preto e branco né da era do cinema mudo foram perdidos né e a única coisa que sobraram foram apenas fotografias desses filmes né porque naquela época não tinha aquela aquela questão de preservação tão grande quanto existiu depois com o lançamento do vhs dos laser discs com os dvds blu-rays né houve essa preservação em mídia física só que como você pode ver nós estamos retrocedendo em questão de preservação porque tá nós temos agora o digital né que muita gente gosta mais prático e tal só que nós estamos perdendo perdendo a parte da conservação do produto então por exemplo o digital é algo instantâneo digital é para agora lá no futuro não há história por exemplo aquela aquele negócio não vai ficar sempre aquela loja vai fechar vai perder licença vai ter um monte de coisa mídia física você está preservando a partir do momento que aquela mídia física existir ela está sendo preservada entendeu mídia digital não tem isso ela tá muito em controle das grandes empresas eu acho isso muito ruim em questão histórica isso vão acabar muitos filmes vão acabar se perdendo e graças finalmente ainda bem que nós temos a questão da internet da pirataria porque se não fosse por isso vários filmes imagina a pessoa perdeu aquele filme ou perdeu aquele jogo no lançamento não consegue mais jogar aquele jogo como é que ela faz ela vai ter que recorrer de forma ilegal ainda bem que existem essas formas ilegais você for ver bem a pirataria meio que salva essa questão de conservação mas enfim essa minha opinião eu sou totalmente contra mídia digital nessa questão é prático é prático sim só que nós perdemos a parte de conservação lá na frente gerações no futuro não vão não vão ter o não vão conseguir consumir esse conteúdo que nós estamos consumindo agora e a história vai ser perdida e eu gosto muito eu gosto dessa questão de você preservar a história do lado histórico das coisas né enfim então é isso essa esse é um debate né que eu que eu gosto de entrar assim porque eu sou muito em questão de mídia física como você sabe eu tenho coleção de videogames eu tenho coleção de jogos tenho coleção de filmes eu gosto de preservar isso porque é histórico né coisas históricas você tem que ser preservadas eu sou muito a favor da preservação das coisas principalmente quando é isso é histórico né enfim é queria saber também a opinião de vocês vocês também pensam a mesma coisa se vocês defendem a mídia digital né a mídia digital é muito mais praticidade dela e tal né mas enfim eu queria que vocês também colocassem nos comentários para gente fazer um certo né para também ter algum certo contraponto alguma coisa a favor eu acho sempre legal um debate assim nessa questão então é isso pessoal a espero que tenham gostado do vídeo gostaram podem dar um joinha se não gostaram para dar um joinha para baixo claro que hoje em dia o youtube é só joinha para cima mas enfim espero que tenham gostado do vídeo falou para vocês e até a próxima